Oi pessoal do canal, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Olha o quanto de planta. Júlio, você vende? Não, coleciona. Vocês acreditam? Eu sou um colecionador doente por suculentas. Comecei errado, né? Hoje eu tô focando nas plantas mais raras, as gibifloras, né? Mas hoje eu vim falar pra vocês de uma outra coisa. Ó, tem planta tudo quanto é lugar. Eu mandei reformar os muros, fiz essa mureta aqui, ó, só pra ter onde pôr plantas. E são lindos. Isso aqui é um pé de acerola, vive carregado. Essas aqui são algumas plantinhas que eu tenho. Algumas gibifloras. Ali também tem mais planta, mais planta, mais planta. Na verdade são suculentas. Olha essa suculenta aqui linda, gente. Amo, amo, amo. Essa aqui, ó, decapitei ela. Olha quantos filhos já saindo. Dois. Essa é a Beyoncé. Olha como é linda. É cor de rosa. Solta carâmpulas. Eu preciso fazer realmente uma mudança. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês aqui no meu canal, aliás, o nosso canal, o tema é um tour. Essa aqui é uma outra Beyoncé, ó, eu decapitei. Tá com dois filhinhos pra nascer. Vocês veem que ela tem carúnculas, né? Um tour sobre minha coleção de aloe. Minha pequena coleção de aloe. Que comecei assim, ganhei uma. Depois comprei outra. Fui fazendo muda, muda, muda. Então, um tour sobre as aloes. Tirei tudo, botei numa mesa pra ficar mais fácil. Pra que nós conseguimos ver cada uma, a beleza de cada uma. E vocês vão se apaixonar por essa beleza. Estão aqui, gente. Olha como são incríveis. Na verdade, eu sempre tive uma dúvida, gente. Será que a aloe, ela é aparente da babosa? Essa que a gente tem em casa pra hidratar cabelo, pra fazer tratamento. Não é uma mais linda que a outra? Vou mostrar pra vocês a minha primeira aloe. Essa aqui é a primeira, ó. Tá até com uma hacha floral. Ela é bem bonita, ó. Vocês veem que ela é amarela. E aí ela vai dando mudas, ó. Olha essa. Que linda, gente. Aqui nesse potinho tem umas cinco mudas. E olha essa aqui. Essa aqui já é mais rara. Olha a textura dela. Tá com uma muda no cantinho. E eu também tenho que tirar. Na verdade, gente, eu já não tenho mais onde botar essa planta, né? Tem plantas que eu nem faço muda. Ó, essa é aquela mesma. Ela já tá maior. Gente, imagina uma planta dessa. Num vaso de cerâmica. Que coisa mais linda. E eu vou mostrar pra vocês a minha preferida. A minha preferida é essa. Olha que planta mais linda. Gente, vocês imaginam quantas mudas tem aqui? Deve ter aqui exatamente umas cinco, seis mudas. Essa planta na época, gente, eu paguei 120 reais. Loucura, né? Mas vale a pena. A alegria que dá é como se fosse um remédio. Ó, ela solta uma hacha floral, ó. E aí, nessa flor, quando a gente tem duas espécies diferentes, a gente consegue fazer a pulinização. Então, eu cruzei essa com essa daqui, ó. Aí já saiu duas cápsulas de semente. E já plantei, né? Estufinho. Vamos ver como é que vai ser. Olha essa outra que linda. Também muda. Olha essa. Olha essa verdinha. Que coisa mais linda. Essa também tá incrível. Essa também tá incrível. Essa tá incrível. Olha essa, gente. Não, não é pra morrer de amores. Eu falo pra vocês. Ainda bem que eu tô começando a me controlar. Faz tempo que eu não compro planta, viu, gente? Faz muito tempo. Tem uma que eu não tenho dinheiro, né? E outra que eu tô me controlando mais. Então, essa é a minha pequena e singela coleção de aloe. Uma mais linda que a outra. E termine esse vídeo aqui mandando um beijo pros meus seguidores. Tanto lá no Instagram, como no Facebook. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha esse vídeo. Convida os amigos. Comenta. Aí, quero saber de vocês. Se vocês já começaram a coleção de vocês de aloe. Se começou, fala aí pra mim quais que você tem aí na descrição. Tá bom? Manda link que eu vou seguir todos de volta. Um beijo no coração de vocês. E vamos terminar esse vídeo com essa belezura aqui, gente. Parece uma pintura, né? Um beijo no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.